Boa tarde galera, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o que você está vendo esse vídeo. Glória a Deus por mais um dia que estou saindo do meu serviço. Mais um dia, abençoado. Temos que dar glória a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Deus é bom demais. Vamos dar uma setinha para nós sair daqui, né? Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Cada dia sendo abençoado em nossas vidas, né? Que Ele é misericordioso conosco. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Que sem Ele não seríamos nada. E que vamos que vamos. Vamos seguindo. Vamos louvar ao Senhor, vamos votar o nome do Senhor. Vamos lá. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o mito Pois um anel em meu dedo me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o mito Novas sandálias pra suportar o mito Glória a Deus. Gente, tô de máscara. Eu me despedindo dos meus pais Eu queimei minhas carroças e Eu abundei meus bancos e Eu me despedindo dos meus pais 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 Eu me despedimos dos meus pais Eu me despedindo dos meus pais Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Sou totalmente teu, Senhor Sou totalmente teu Foi um templar e ser um Com você, ser um com você Com você, ser um com você Ser um com você Eu sou, sou totalmente teu Fui encontrado Pelo teu amor Pelo teu amor Sou, sou totalmente teu Se eu não tenho pra onde voltar maravilhoso, digno de toda honra e glória e todo louvor, e um abraço e não deixe de deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho bem, abraço